O sol ainda não havia se levantado, quando o incêndio de grandes proporções atingiu a região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Em questão de minutos, as chamas consumiram 1.500 metros quadrados, deixando 64 famílias sem nada. O que fazer quando se perde tudo? Onde buscar fé e esperança quando o fogo devora casas e sonhos? Em meio ao desespero, os voluntários da Unisocial surgiram como uma luz na escuridão. E imediatamente eles se mobilizaram para ajudar, levando esperança e apoio para aqueles que mais precisavam. Foram doados 400 itens de higiene pessoal, 70 cestas básicas e mais 100 fardos de água, além de diversos outros itens essenciais. A importância da Universal é de todos saberem que nós não estamos só, não só necessitando das coisas, como também de oração, de uma palavra amiga. E a gente agradece, isso é muito importante para a gente, para nos mostrar que nós não estamos só nessa luta. A solidariedade dos voluntários trouxe fé e um pouco de alívio para essas famílias, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a união e a compaixão pode reacender a esperança. Legenda por Sônia Ruberti